Eita, pegou um bumbum, rapaz, esse é maiorzinho, hein, olha, estão tudo aqui, veja, olha, e será que é tucunarã? Nossa senhora, olha o tamanho dessa piranha, meu amigo, não sei como que não cortou minha linha, gurizada, olha, nossa, está passando a isca na boca, a linha está passando beirando o dente dela, se passar no dente dela já era, tirar rápido para eu não perder a minha isquinha. Olha o tamanho desse trem, você está doido, meu amigo.